Ai, machucar minha coluna à toa porque você não teve a sensata ideia de me mandar ficar por lá. Eu nem pensei na hora, só queria te tirar de lá. O tal revólver. De brinquedo. Se você pegasse, sacava. Eu sou um idiota. Por que essa pilha toda, então? Pra não chorar na tua frente. Pra não parecer uma coitada. Pra você pensar que eu ia ser forte. E o que interessa a opinião do garoto bobo? É. O que é que interessa? E se ele te traísse? O que mudava? Deixava de sentir culpa pelo que eu não fiz. Mesmo assim, traição é coisa ruim. Traz karma de culpa. Mesmo depois de ter visto o Orestes como uma mulher. Eu sei que viu. Você não tem nem um pingo de talento pra mentir. Deixar de viver um momento de felicidade. Por um mentiroso cínico. A Elisa. Faltou leite no meu peito. Eu vou esquentar a mamadeira. Eu fico com ela enquanto isso. Vem me despedir. Resolvi aceitar aquela proposta de trabalho em Barcelona. Peraí, Alex. O desentendimento não é motivo pra... O desentendimento é você. Você não entendeu nada, né? Você me fez maltratar uma velhinha. Você me fez brigar com um dado. Um cara que eu sempre admirei aqui dentro. Pra quê? Por causa de uma disputa aqui dentro. Você não achou nem importante eu saber o que realmente tava acontecendo, né? Não é porque você não me ame, não. Porque você não tem um pingo de consideração por mim. Alex, eu tô atolado de problemas. Você abre pra nada. Uma ex-mulher. Uma filha. Você acha o quê? Você acha que uma mulher precisa do quê pra ter certeza de que o cara tá do lado dela? Acho que de um pingo de confiança, né? Entendi por que você tá magoada. Pra mim sempre foi muito difícil. Tem coisas que são só minhas. Não pra mim. Se me usa desse jeito barato... Eu desisto da melhor proposta de trabalho da minha vida por um amor? Incrível, né? Não faz sentido. Não faz, Fausto. A gente não cabe... Nem na mesma fase, quanto mais... Mais no mesmo amor. A minha filha se chama Celina. Vai ser uma linda mulher. Pra se perceber os traços. Lembra a minha mãe. Magra, alta. Também adora música. Minha mãe foi pra França como dançarina de show. Típica pra gringo. Eu tenho tanta coisa pra te contar. Isso é tão importante pra você. Tarde, Fausto. Muito tarde. Fui. 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 Eワanda. Fui. Amém.